Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para poder fazer um ritual e a função de cura xamã. Esse ritual é xamã, o rei xamã, o rei xamã. Estou aqui com o altar e vou mostrar para vocês depois, na hora que eu estiver fazendo a função, eu vou colocar a câmera focalizando o altar. Vocês possam ver os quatro elementos serem ativados. Então, eu falei isso, foi uma grande oração. E esse vídeo era para ser ao vivo. Eu consegui estar ao vivo no canal, porque a internet está caída muito hoje. Eu não consegui. Mas ele também está gravado e você, literalmente, ele está no meu Instagram e no meu canal. E o meu amigo que é músico e espiritualista também, o professor Carlos Gurek. Então, você vai poder assistir o quarto evento como necessário. E isso foi decidido por conta da última live que eu fiz com a gente com ele. E no canal, eles fizeram depoimentos. Os homens não cantam essa música, E eu tenho muito interessante a vida. Então, eu acho que é um comandinho. É um comandinho, não comandinho, não comandinho, não comandinho. E isso que foi muito importante. E é realmente um mantra sagrado da cultura indígena, chamada de Estado Europeu. que é só ter com mulheres os homens não cantam essa música, os homens que estiverem assistindo apenas ouçam sintam a energia ela é uma canção de cura para todos do nosso planeta, então o momento é muito apropriado para a gente fazer isso e aqui da quarentena eu procuro fazer sempre um pouco para poder ajudar na medida do possível das minhas possibilidades então vamos começar a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que esvazinhamente se coloquem em uma posição perfeitada procurem ficar relaxados sentindo todo o corpo vibrando sentindo toda parte do seu corpo respiração é importante para poder ir tranquilizando a nossa mente puxar o ar fresco pelo nariz prende um dois três solta devagar o ar tenta pela boca mais uma vez mais uma vez que eu vou pedir para vocês que eu vou pedir para vocês Amém. 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 E colocá-la em frente para você, para receber a energização, a magnífica saudade que eu vou. Vamos ouvir de volta, faz mais três exercícios de respiração e vamos começar a oração e a ativação da perna. de uma presença tão amada que envolva no seu tubo de luz o amor dos mestres ascensos da egrégora chamada os sete raios que eles envolvam o meu corpo e que o raio violeta transmite qualquer mal que insiste em aparecer e permanecer agora dessa egrégora desta a egrégora chamânica indígena peço a presença dos meus protetores espirituais meus mentores para que me protejam me acompanhem que colaborem com esse ritual de cura para todos do planeta peço licença proteção e a colaboração dos seus protetores espirituais que estejam presente e que estejam presente agora com o seu corpo que estejam presente agora com o seu corpo Nosso Pai do Céu nos ouça e nos passa forte Nossa Mãe Terra nos ouça e nos dê sustentação Ó Espírito do Leste Que você envia a sua sabedoria Ó Espírito do Pobre Que possamos sempre cuidar o nosso caminho do coração Ó Espírito do Oeste Que possamos sempre estar prontos para a longa viagem Ó Espírito do Norte Que seus ventos possam limpar a nossa alma Arroba Espírito do Pobre E seu nome é de Deus Vamos iniciar agora A nossa canção de cura 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 Longo Lá vem Loura Elei carreira Longo Lá vem Loura Elei carreira Longo Bom, encerramos a nossa canção da pura xamã, uma música pela luna Espero que vocês estejam bem, sentindo essa energia Vou enviar agora a água magnetizada para vocês, para o copo de vocês, para a água de vocês Depois do envio vocês vão poder beber, tá? Em nome da presença divina eu sou, ativo a magnetização desta água com todas as frequências da cor verde para a cura de todos aqueles que a beberem agora Em nome da presença divina eu sou, ativo o envio desta água magnetizada para todos que estão aqui assistindo Eu sou ativar, pulsar, 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 agora Eu sou ativar, pulsar, 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 agora Eu sou ativar, pulsar, 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 agora Oito, eu fiz com o pêndulo aqui em cima do fogo Vocês podem beber a água agora Gratidão, gratidão, gratidão Bom, eu vou agora fazer a oração de encerramento, tá? Eu peço que vocês me acompanhem e fico por aqui Gratidão pela presença de cada um de vocês Hoje eu sairei a caminhar Hoje todo mal há de me abandonar Serei tal como fui antes Terei uma brisa fresca a percorrer o meu corpo Terei um corpo leve Serei feliz para sempre Nada há de me impedir Caminho com a beleza à minha frente Caminho com a beleza atrás de mim Caminho com a beleza abaixo de mim Caminho com a beleza acima de mim Caminho com a beleza ao meu redor Belas, onde ser as minhas palavras? Belas, onde ser as minhas palavras? Belas, onde ser as minhas palavras? Amor, gratidão, gratidão, gratidão Gratidão Amor, gratidão, gratidão E aí